O lema já existe, se não dá para ganhar, dá para quê? Não dá para aprender a ouvir isso. Mesejarmos muita sorte, muita concentração. Se conseguirmos resolvermos o problema hoje, é a maior alegria que vai existir. Façam a vossa parte, eles fizeram a parte deles e nós vamos fazer também a nossa parte, porque precisamos que saímos disso e vamos conseguir acreditar. A CIDADE NO BRASIL